O que é que é que é bom? Revival! Estou com calor, gente. Estou crescendo hoje. Estou crescendo o russo, mas eu estou feliz. Eu falei, eu só estou andando de preto, meu Deus, sem misericórdia. Já falaram assim, mas eu estou feliz, vai estar impedido. Mas tem uma melhor alegria que eu pedi por nome ao nosso lado, o Glória. Agora estou soando. Foi uma graça, e a gente não me enganou. O LH! E o LH! Quem está conectando, levanta a mão e da Glória. Um, dois, um, dois, três, e... 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 Eu vou lutar ou conquistar, eu sei o que eu tô comigo Mesmo que as pessoas venham para me atingir O meu coração que eu estou aqui Eu vou lutar ou conquistar, eu sei o que eu tô comigo Mesmo que as pessoas venham para me atingir O meu coração que eu estou aqui 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 O meu coração que eu estou aqui